Hã? Como assim? O que é que se está aqui a passar? Isto é muito complexo. Maltinha, como é que é? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hugo Medeiros aqui para mais um processo de desalfantegamento. Já há muito tempo que não fazia vídeos destes. A verdade é que deixei completamente de comprar na China porque já sei que vou ter que fazer este processo. E é lento. Problemas, erros, STT. É o que é que vocês querem. Não há nada a fazer. Já recebi esta mensagem há alguns dias. Não recebi carta nenhuma. Recebi apenas uma mensagem. A dizer o seu envio depois do tracking. LD04. Chegou a Portugal. Tem até 29 de 12. Para aceder ao site CTT do seu PC e desalfantegar e evitar a sua devolução. Eu recebi esta mensagem há alguns dias. Estou a gravar este vídeo para que conste. Depois eu faço o vídeo quando receber o produto. A continuação, hoje é dia 13 de dezembro. 13 de dezembro, terça-feira, se não me engano. E o que vou fazer? Portanto, aqui site CTT. Desalfantegar, encomenda. Iniciar processo. Vou colocar aqui o tracking de mais um produto que eu não faço a mínima ideia qual é. Não sei. Ok. Produto adicionado. Diz aqui o valor de 9.67 convertido em euros. Não faço a mínima ideia. Eu penso. Cuecas, cerolas de algodão e malha de uso masculino. Ok. Isto é muito complexo. Porque eu ia dizer que pensava que era um relógio. Porque é a única coisa que eu tenho a vir da China. que uma marca me enviou. Tenho um tracking, mas é um tracking YT, qualquer coisa. Eu penso que quando chegar a Portugal troca para outro tracking. Cuecas, cerolas de algodão, malha e uso masculino. É muito complexo. O que é que é isto? A única coisa que eu tenho a vir da China, que eu tenho a pedir, que a marca me enviou, é um relógio só. Não há mais nada. Não tenho mais nada. Não comprei mais nada. Em lado nenhum. Epá, eu vou deixar estar assim. Não sei. Não faço a mínima ideia. Tipo... Não sei o que é. Ok. Vou... De facto, há pessoas que podem comprar por ti, não é? E mandar para a tua morada. Vou ver a origem. A sério. Não sei mesmo. Não faço mesmo a mínima ideia o que é que é. De qualquer das formas. E para constar aqui no vídeo, não é? Vou avançar na mesma. Vou pagar isto. Sei lá o que é que é. Ok. Aqui é o número contribuinte. Vou meter. Aqui não vou pôr nada. Não sei se é obrigatório. Data da faturação. Sei lá. Quando é que foi a data da faturação? Sei lá. Podia ser. Uma semana atrás. Sei lá. Eu é que sei. Eu vou meter aqui não comercial. Não sei o que é. Não foi nada que eu tenha comprado. Que eu tenha pago. Vou meter não comercial. Vou meter avançar. Vai impedir documentos, não é? Fatura comercial. Print-se aqui no site da compra. Comproativo de pagamento. Avançar. Não meti nada. Vou meter aqui. Aceitei. Vou meter aqui. Confirmar a informação. Tem a certeza que pretende confirmar a tua informação? Se tem a informação... Sim. Como viram. Não preenchi nada. Não nada. Meti não comercial. Não meti documentos absolutamente nenhuns. Como viram. Há pessoas que me dizem. Ah é obrigatório por documentos. Como é que passaste para a frente? Não pus nada. Não me pediram para pôr. Vou pôr aqui MBWay. Selecionar MBWay. Paga-me por MBWay. Eia. 8 euros. 8 euros e 37. Ok. Vou pagar 8 euros e 37. Siga. Avançar. Vou pagar aqui. Então... Sim. Estou a espera aqui da notificação. Vou ligar aqui a net. Vou meter aqui. Pagamento pendente. Já recebi. Vejam. Conseguem ver? Não. Ali. 8 e 37. Vejam. 8 e 37 para pagar. Vamos lá. Vou meter pagar. Feito. Pagamento autorizado. Ok. Pagamento feito. Desculpem lá a luzinha. Pagamento feito. Está pago. Vou meter aqui e concluir. Ok. Paguei 8 e 37. Não faço a mínima ideia de quê? Estão a ver? Não faço ideia do que é que eu acabei de pagar. Sinceramente. Se isto não fosse para fazer vídeo. Para vos mostrar como é que é o processo e tudo mais. Mais uma vez. Já passado algum tempo. Já não faço algum tempo vídeo sobre isto. Pelos vídeos não mudou muito. O processo. Se não fosse para isso. Se calhar me dava para trás. Porque não faço a mínima ideia do que é que é. Ainda por cima com aquela descrição. Comprei umas cuecas eu. Eu comprei umas cuecas. Não tenho marcado a minha terra. 5 euros. 3 pares. Uma devida china. Queres ver? Nos boxes que valem 9,60 e tal. E ainda paguei mais 8 taxas. Devem ser de ouro. Devem ser de ouro. Maltinho agora. Quando eu receber o produto. Depois eu faço aqui o vídeo a continuação. Para saber também quanto tempo demorou. Obviamente. Hoje. Como vos disse. É dia 13 de dezembro. Ok. Quando eu receber. Vou fazer o vídeo. E a dizer a data que recebi. E a mostrar-vos. O que é que é. Uma cena que eu acabei de fazer. Porque eu recebi um e-mail. A dizer que o pagamento tinha sido aceito. Ok. Do MBWay. E diz aqui. Pode seguir o seu objeto. No site tal tal. Fui ao site dos CTTs. Meti o tracking. E um produto que foi. O envio foi aceito. Dia 27 de outubro. E chegou ao país de destino. Dia 3 de novembro. E eu recebo a mensagem. Tipo. Sexta-feira passada. Que era tipo. Sexta-feira passada. Era. 9 de dezembro. É um produto de 27 de outubro. Que chega a Portugal. 3 de novembro. E eu recebo mensagem. Dia. 9. De dezembro. Hã? Como assim. O que é que está aqui a passar. Não estou a perceber. Que o produto está cá. Desde dia 3 de novembro. O produto está cá. Há um mês e meio. Em Portugal. E eu recebo a mensagem. Agora para desalfandegar. Hã? Quantidade e detalhe. Descrição do conteúdo. Um. Smartwatch. Não são cuecas. Nem cerolas. É. Um smartwatch. Diz aqui. Valor. 9.98. Eles meteram. E pelo uso de 73. Também não ligam nenhuma. Aceitaram esse valor. E eu paguei mais 8. E tal. Como vocês viram. Está aqui a encomenda. Hoje estou a gravar este dia 16 de 12. Portanto chegou. Extremamente rápido. Desde a altura em que eu paguei. Hã? Mas já. Está aqui. Diz aqui. Smartwatch. Não sei onde é que eles vão buscar as cuecas de cerolas. O valor está a 7.998. Tendo em conta aquele que aparecia também no site. Hã? E vou abrir. Vou só aqui abrir. E ver se realmente é isto que eles dizem. Não é preciso. Vem muito bem protegido. Muito, muito, muito bem protegido. Vejam. Pronto. Está aqui. Smartwatch. E é isso. Não é para falar sobre isto. Depois vou fazer um vídeo sobre isto obviamente. Descrição do produto errada. Eu tive aqui um monte de tempo para saber. Um monte de tempo? Não. Só agora é que descobri o que é que é. Vendo aqui. Na etiqueta que diz aqui. Smartwatch. Ok? Como vocês viram. Já vou passar para vocês verem. Smartwatch. Tudo é estranho aqui em nível de tempos. Desde quando foi enviada. Desde quando chegou a Portugal. Já há imenso tempo. E só agora os hitos deste dizem alguma coisa. Taxas. Pagar taxas de... Pá. Esqueçam. É tudo muito complexo. Não há uma linha que nós possamos seguir. Olha. Este valor. Vais pagar isto. Mais isto. Seis taxas. Não. Tipo. É completamente. Parece-me a mim. Alcalhas. Não verificam. Estão a despachar provavelmente tudo a correr. Sem verificar nada. Não sei. E com imenso. Atraso. Um mês e tal. Ou dois. Atraso. É tudo. Fiquem bem. Um grande abraço até o próximo vídeo. E quero aí uma dica. Evitem comprar lá fora. Esqueçam. Comprem cá. Comprem na Amazon. Comprem em Portugal. Qualquer coisa a comprar lá fora. É um terror. Principalmente se forem tech pelos hitos. Um grande abraço até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto